Tô com café, tô com meus itens. Quando o assunto é longo, eu gosto de vir me arrumar com vocês pra deixar um pouco mais dinâmico, né? A gente não deixar tão... só minutos de palestra. Hoje o tema vai ser longo, mas vai ser precioso. Não gosto de prometer, mas hoje eu vim preparada. Bom, eu já trouxe esse tema antes, né? De falar de erros relacionados à mentoria. Já falei de quem tá começando, né? Então vou até resgatar. Pra quem tá começando, os erros mais, assim, visíveis pra mim é... Número um, não saber extrair da própria história o conteúdo da mentoria. Então aquele sentimento de, ai, eu não sei nada. Ai, o que eu tenho pra ensinar? Sendo que todo mundo, especialmente quem tem anos de experiência, mais de cinco anos de experiência, tem coisas pra ensinar, pra contribuir, pra compartilhar e já até faz isso de uma forma informal. O segundo erro tem a ver com uma não definição adequada da persona. Ou seja, você não tem essa clareza e, portanto, tenta atingir todo mundo, acaba não atingindo ninguém. Minha visão tem a ver com não ter um método definido, sabe? Quando a gente não tem clareza da entrega e, ai, fica tudo meio solto. Fica difícil de explicar, fica difícil de vender. Não se tem um modelo definido e, ai, você não consegue produzir um conteúdo também que atraia, sabe? Porque você também não tem clareza do que é bônus, do que é entrega, do que é ferramenta, do formato. E isso tudo vai te complicando. Acredite. Oh, meu Deus. Ó, antes de eu continuar, porque agora eu vou falar de erros avançados, no dia 22 de agosto, às 19 horas, pela primeira vez eu vou fazer um evento num formato um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Vai ver conteúdo novo e, nesse dia, também, a gente abre a última turma da formação e mentoria de carreira deste ano. Segunda e última. Então, se você ainda não se inscreveu, eu vou deixar o link pra você não perder. Ora, essa segunda sequência de erros são de mentores que já estão numa pegada de escala, que já cobram muito bem, não necessariamente tem uma bagagem pra isso. E a gente percebe até por esse tipo de erro, né? Vou te dar exemplo. O número um é quando os mentores vão fazer a escala, eles fazem uma ficha pra você se cadastrar, pra que eles possam te selecionar e ver se você é a persona, certo? E alguns traçam um plano inicial pra você a partir daquela ficha. Só que pra você ter acesso ao preço desse mentor, você tem que preencher aquela ficha que faz perguntas muito pessoais. Seu faturamento, seus problemas, suas redes sociais, itens e informações que não é todo mundo que quer compartilhar numa ficha, né? Sendo que nem sabe quanto vale aquela mentoria. Muitos só preenchem pra saber o preço, né? E aí, o que que acontece? O teu plano de desenvolvimento é traçado a partir daquela ficha, sem nenhum aprofundamento no tal do onboarding. Erro fatal. Eu acho um erro, gente, a partir do momento que mentoria é um processo personalizado, tá? Mesmo que você trabalhe com escala, é quando você chama aquele teu cliente pra uma sessão de diagnóstico, né? Pra um bate-papo mais próximo. Porque você sabe que teu produto tem um ticket maior. Só você fala. Só você fala. Fala, 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 fala. Solução, vende o sonho, mas não para um minuto pra escutar, pra aprofundar o teu cliente. Falo com convicção. Cuidado com promessas, gente. Eu me baseio muito na psicologia, já que mentoria de carreira não tem um código de ética, não é uma profissão regulamentada, tá? Então, eu que consumo muito esse serviço, esse trabalho, nunca nenhuma terapeuta me prometeu nada. Porque ela não tem como prometer a partir de um comportamento que é meu, certo? De uma ação que é minha. Da mesma forma, o mentor. Você pode ter uma transformação pretendida quando é um programa de pacotes, quando é um programa de grupo, claro. Você tem que ter um plano, um objetivo de um ponto de partida e um ponto de chegada. Isso é parte do teu produto. Mas você prometer resultado, prometer que teu cliente vai conseguir emprego, vai faturar X mil. Toma cuidado com isso. Esteja muito bem amparado juridicamente, porque na aula que a gente faz com a doutora Mari, ela nos mostra caso jurídico de BO que deu por promessa que não foi cumprida. Próximo. Ir pra escala sem ter realmente testado o modelo. E chamar de mentoria aquilo que não é mentoria. É uma sala com possibilidade de você tirar dúvida, né? Gente, mentoria tem uma característica de um pouco mais de exclusividade. Colocar 300 pessoas dentro de uma sala e falar que é uma sessão de mentoria é legal comercialmente, mas não é de fato o que é o processo. Esse foi um erro que eu já cometi e eu faço questão de ensinar diferente para os meus alunos, que é a questão de prever situações em contrato. Que tipo de situações? Qual que vai ser tua conduta quando teu cliente cancelar no dia e você deixou de marcar outra pessoa e você tem tempo limitado? Ou quando atrasa? Quanto tempo teu cliente tem para fazer o processo dele? Tem cliente que vai arrastando isso eternamente, gente. Só que assim, tem mil coisas que te impedem de se comprometer eternamente, né? O que vai acontecer se você tiver uma mudança de planos? Se aquilo que você vendeu, você não tiver condição de entregar? Tá escrito isso no contrato? Porque se não está, vai te dar problema. Eu poderia trazer outros mil erros, porque são nove anos de empresa aberta e muito produto consumido também. Eu trago isso para vocês no sentido de errem em outras coisas. Na formação, a gente fala muito sobre esses erros. Eu compartilho muitos erros que eu cometi também. Para que você possa ter a chance de aprender sem te custar, né? E por fim, se você quiser que eu fale mais, você comenta aqui embaixo. E na Masterclass também eu vou falar de muitas outras coisas que vão ajudar quem está querendo começar. É responsabilidade na hora da venda, tá? Tem gente que vende sem responsabilidade, né? Parcela com o cartão do vizinho, vende o carro. O que importa é entrar. O que importa é você estar aqui com a gente. Eu discordo, porque eu acho que se a pessoa não tem uma certa estabilidade, maturidade para aquele produto de ticket maior, ela deveria dar passos antes. Tem outras formas de você se desenvolver que não seja num produto caro. E é essa pessoa, gente, que às vezes dê um passo muito maior do que a perna. Por uma venda irresponsável. Que investir um dinheiro que para quem vende não faz diferença, mas que para essa pessoa é o dinheiro da vida. E que falta, às vezes, uma bagagem, uma estrutura psicológica financeira, até para suportar o que é um processo de desenvolvimento, que não é fácil e a gente não pode esquecer. É um processo. E às vezes você é mentor, iniciante ou já renomado, cai nessas rodas de marketing digital, aprende a prometer mundos e fundos, e vai ser cobrado especialmente por essa pessoa que pagou com muito esforço esse processo milagroso que você vendeu. Não recomendo.